Semana inteira no zap e eu com os papi horrível, horrível Oi, oi, entrado na mente dela que nós é menor, terrível, terrível Trobei ela no balão e eu com a piranha de copo na mão Trobei ela no balão e eu com a piranha de copo na mão Ativa o modo, tô invisível Segunda-feira nós tá lá, os papi horrível Tá no zap da piranha que é de outro nível Até lá me vem Ativa o modo, tô invisível Ativa o modo, tô invisível DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Semana inteira no zap e eu com os papi horrível, horrível Oi, oi, entrado na mente dela que nós é menor, terrível, terrível Trobei ela no balão e eu com a piranha de copo na mão Trobei ela no balão e eu com a piranha de copo na mão Ativa o modo, tô invisível Ativa o modo, tô invisível Segunda-feira nós tá lá, os papi horrível Tá no zap da piranha que é de outro nível Até lá me vem Ativa o modo, tô invisível Ativa o modo, tô invisível DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?